Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje nós vamos aprender a fazer uma xuxinha fácil, com inspiração junina maravilhosa. Ao final do vídeo, se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que vamos responder. Agora, vem comigo aprender essa xuxinha maravilhosa. Eu vou utilizar aqui os materiais da Zig Zag Aviamentos. Vou utilizar essa fita xadrez. Aplique de acrílico. Vamos lá para as medidas. Deixa eu achar minha régua. Tá cheio. Nós vamos precisar aqui, ó, de um fírculo de feltro com 3,5 cm, mais ou menos. Xuxinha M, essa aqui. Aqui eu tenho um aplique de acrílico, que é uma fogueira. Peguei aqui mais um pedacinho de feltro com 3 cm de comprimento e 1 cm de largura. Aqui eu tenho oito pedaços de fita com 15 cm, oito pedaços de fita com 3 cm, a fita número 2. Xuxinha M, o feltro aqui eu coloquei 3 cm, pode ser 3 ou 3,5, tá? Não faz tanta diferença assim. Na verdade, não faz diferença. E vai ficar atrás. Vou pegar aqui, gente, uma agulha. Vou pegar aqui todos os meus pedacinhos. Vou juntá-los. Aqui são os maiores, tá? Os de 15 cm. Juntei todos aqui. Vou dobrar ao meio. E aqui no meio, eu coloco a minha agulhinha. Peguei uma agulha mais grossa. Olha aqui, ó. Fazer isso aqui, ó. Eu vou abrir. Na verdade, eu peguei a agulha que eu vou costurar, né? Peguei a primeira que eu vi na frente. Depois. Pronto. Ó. Feito isso, vem aqui, ó. E vou fazendo este processo. Abro tudo aqui. Ó. Vou fazer a mesma coisa Com os pedacinhos menores, tá, gente? E aí, que você tá fugindo. Colocando um sobre o outro. E vou formando, assim, um círculo. aqui. E... Faltando só um. Aqui é a última pontinha. Puxo aqui. Olha aqui, ó. Como que vai ficar? Dá mais um pontinho aqui. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o outro. Aqui, ó. Vou unir tudo. Deixa eu ajeitar isso aqui, gente. Ela toda hora sai do lugar. Tento prendê-la aqui na mesa, mas... Eu não sei se é o telefone. Aí, ó. Agora tá reto. Tem hora que eu nem vejo. Aqui. E aqui. Dobro aqui. Marcando assim no meio. Vem aqui, ó. Dá pra não furar o dedo. Deixa eu organizar melhor as fitas aqui. Pronto. E vou fazer a mesma coisa. Não era pra eu ter puxado, mas tudo bem. Eu até prefiro. Pra não furar o dedo, mas calma aí. Se não, eu vou me perder. A gente acaba no embalo. Puxando. Pra não me perder, eu vou segurar aqui. Vou manter aqui. Aí, assim, eu consigo fazer. Vou fazer a mesma coisa. Vou abrir aqui as fitas. Estão soltas aqui. Que eu puxei. E vou seguindo, fazendo a mesma coisa. Eu fiz um pro lado direito e um pro lado esquerdo. Agora, eu posso puxar. Aí, agora, eu vou organizar tudo aqui, ó. Pra ficar certinho. Quem quiser fazer separado, gente, depois colar um no outro. Tá? Eu acho mais fácil fazer separado, depois colar. Fique à vontade. Tá? Aqui, eu só mostro pra vocês uma sugestão. Tem gente que já tá acostumada a fazer de um jeito. Ah, mas eu gosto de fazer assim. Então, fica a critério aí de cada um de vocês. Façam, me marquem. Quero ver o resultado de vocês. Amo quando vocês postam. E me marco. Eu reposto. E aqui, ó. Volto com a minha agulha aqui pra baixo. Que é onde eu vou finalizar. Puxo bem aqui. Pronto. Vou pegar aqui. Minha xuxinha. Vou dar dois cortezinhos aqui. Um. Dois. Ó. Passo aqui dentro. Passo aqui dentro também. Vai ficar assim, ó. Passo cola aqui nessa lateral. Passo cola nessa lateral. Vem aqui, ó. Na hora que esticar, não estica só a xuxinha. Aqui segura na cola, tá, gente? Estica a xuxinha. A linha avada aqui dentro. É mais seguro. Do que só colar. Achei que fosse embolar, mas não embolou. Vou dar mais um pontinho aqui. Finalizo. E agora sim eu faço o meu acabamento. Passo cola aqui tudo. Colo de um lado. E agora eu vou colar do outro. E agora eu vou colar do outro. Só ir conferindo onde ficou sem colar. Arrumem a xuxinha. Gente, eu escolhi essa fogueira aqui, mas eu não sei se ela vai ficar boa aqui. Se ela vai ficar grande, se ela vai ficar pequena. Eu tenho outras opções de aplique. Mas eu acho que ela vai ficar muito fofa. Eu tenho aqui girasóis. Só que eu achei muito pequenininho. E tem outras florzinhas também, mas nós vamos de fogueira. Vou dar uma riscadinha aqui no fundo da minha fogueira com a tesoura. Ó. Pra deixar o aplique poroso. Vou utilizar aqui a Tecbom de 200. Essa cola é excelente pra colar apliques. De acrílico. Apliques emborrachados. Um pouquinho de cola aqui. Vem aqui, ó. Minha xuxinha tá reta assim. Passo um pouquinho de cola quente. Vem aqui, ó. Meio certinho. E colo. Deixa eu alinhar aqui os meus... Gominhos aqui. Pra eles ficarem certinhos. Quem quiser pode fazer maior. É só aumentar aí o tamanho da... Esqueci o nome, gente. O tamanho da fita aqui, olha. É só aumentar aqui o tamanho da fita. Ao invés de 15, usa 18. Ao invés de 13, usa 16. Aí, aumenta um pouquinho. Aí, faz uma xuxinha maior. Quem quiser também pode colocar cianinha aqui pra poder fazer o penduricalho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu tenho pronto aqui. Então, é rosa, mas só pra vocês verem. Quem quiser pode colocar aqui o penduricalho. Olha só. Antes de terminar de colar, é só vir aqui, ó. Por baixo. E colar aqui o penduricalho. Olha só que lindo que fica, pessoal. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Ah, deixa eu falar essa medida aqui pra depois... Vocês não me perguntarem aqui. Perdão. Aqui eu utilizei, ó. Vou pegar aqui pela cianinha. Deixa eu medir na régua de centímetros. 34 centímetros. Olha lá, que tem um, dois, três. Tem dois pedaços de cianinha e pompom a metro, tá? Então, essa é a medida, 34 centímetros. Três vezes. Fica um tamanho ótimo. Olha aqui, ó. Caprichem aí, façam e me marquem. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Agora, eu posso finalizar. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.